E naquilo que ele defende, o Manuel Santana, que é um gênero de pessoa, mas eu quero aqui discordar do que os dois colocaram aqui com relação à questão da redução da maioridade penal. Eu, ele é guiar, eu, ele é guiar, católico, não muito praticante, de verdade, tenho lá os meus pecados, que certamente pagarei por eles, mas não são grandes pecados, pecados que certamente serão considerados. Mas eu acredito que a redução da maioridade penal, e eu que não tive a oportunidade de concluir o meu curso de direito, eu terminei em sociologia, e sou jornalista, mas entendo que a lei, ela não é feita para punir as pessoas. Por exemplo, a lei Maria da Penha, que é uma lei excelente, ela não é feita para punir o homem, ela é feita para proteger a mulher, dos homens covardes, dos machistas, daqueles que aproveitam a sua ira, a sua raiva e batem na mulher. A lei não foi feita para punir o homem, porque o homem que trata bem a mulher não vai ser alcançado pela lei Maria da Penha. Entretanto, eu gostaria de dizer que, a quem interessa, e aqui a minha pergunta em algo imotor, a quem interessa um elemento, um indivíduo de 17 anos, matar, assassinar 10 pessoas, 20 pessoas, e ficar na mais completa impunidade. A quem interessa um indivíduo de 17 anos, estuprar uma mulher, matar e ficar na impunidade. Coloque isso na sua família, coloque isso na sua família para ver se você aceita. Quem não se lembra do caso do Chapinha, um crime indivíduo que aconteceu, em que ele entrou em uma casa, matou o homem com um tiro na testa, estuprou a mulher várias vezes, e depois tirou-lhe a vida aplicando várias facadas. Ao ser depido, ele disse, vou para a imorna, no máximo passarei 3 anos e voltarei às ruas. E foi isso que aconteceu. A quem interessa isso?